Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando Costa, eu sou professor de Biologia e sejam bem-vindos a mais um Nossa Fauna, episódio 16. É, maluco, já estamos no 16. No episódio de hoje, falaremos de um bicho lindo da nossa fauna, o bicho preguiça. Nome científico, Bradicus variegatus. Se você quer saber um pouco mais sobre esse bichinho lindo e de quebra, estudar um pouco para a sua prova, chega mais. Vamos mandar brasa no episódio de hoje, porque eu tenho muita informação para trocar com vocês. Bora lá! Então, senhoras e senhores, se você chegou aqui no meu canal, você chegou de gaiapo, se você ainda não me acompanha, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te peço, por favor, inscreva-se no meu canal, inscreva-se no meu canal, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos e ativa o blango, 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 blango do sininho para você receber as notificações. Isso motiva a gente a continuar produzindo conteúdo. Tranquilo? Então ela, a preguiça comum, é um mamífero da família Bradiponide. Nesta família Bradiponide, a gente tem quatro espécies. Dessas quatro espécies, três ocorrem no Brasil. E qual que nós vamos tratar hoje? A espécie, desculpa, Bradicus variegatus, que até tem uma subespécie, chamada de Bradicus variegatus brasiliensis. E aí, um pouco mais pra frente, eu vou falar um pouquinho sobre essa subespécie da Bradipus variegatus. Tranquilo? Preguiça comum é o nome mais comum que ela apresenta. Na maioria das regiões, quando você conversa com o nativo, eles vão te falar, é a preguiça, simplesmente a preguiça comum. Porém, ela apresenta outros vários nomes espalhados aí pelo Brasil afora. Quais são esses nomes? Preguiça de garganta marrom, AI, na língua tupi, ela também pode ser chamada de AI, preguiça de três dedos e preguiça marmota. É, também tem esse nome de preguiça marmota. E, por último, o nome que eu achei mais diferentão é preguiça de óculos. Então, dependendo da região do Brasil que você estiver, as pessoas, principalmente os nativos, vão chamá-la de preguiça de óculos. Mais um motivo pra explicar de que formiga faz bem pra saúde. Você nunca vai ver um tamanduá de óculos. Mas como preguiça não come formiga, ela usa óculos. Meu Deus do céu! Como é impressionante, cara! Brincadeiras à parte, qual que seria a ocorrência deste bichinho no mundo? Ela vai ter uma ocorrência desde Honduras até o Brasil, passando pelo Equador. Na Argentina, ela já é considerada um bichinho extinto. Então, a gente não encontra abrátipos variegatos na Argentina. Aqui no Brasil, ela vai ocorrer em praticamente todos os estados, exceto os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, em todos os estados brasileiros, você pode encontrar abrátipos variegatos, exceto Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, ela pode ocorrer também em todos os biomas brasileiros, exceto no Pantanal. Então, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Amazonas, você encontra abrátipos variegatos, com exceção do Pantanal, segundo alguns autores. Ela vai ter um comprimento do corpo de mais ou menos 58 centímetros e um comprimento da cauda de 5,8 centímetros. O peso médio dela vai ficar entre 4 e 4,3 quilos no indivíduo adulto. E aí, ela vai ser um bichinho com o corpinho todo coberto de pelos, né? Até mesmo porque ela é um mamífero, né? É óbvio. É igual a pergunta que fizeram para o menininho. Não sei se eu já contei para vocês. Mas, enfim, ela vai apresentar, então, os pelos longos, grossos e ondulados. Então, é um bichinho maravilhoso. É muito bonitinho. O corpinho todo coberto de pelos. E esses pelos vão ser pelos longos, grossos e onduladinhos. Ó, que gracinha, meu Deus! E a cor delas vai variar entre o marrom pálido e o marrom amarelado. E aí, existe uma outra espécie de preguiça que ocorre aqui no Brasil. Na verdade, existem três espécies de preguiças que ocorrem aqui no Brasil. Existe uma outra espécie que é muito parecida com a Abratipus variegatus, que é a Abratipus tridátilos. Existe uma diferençazinha entre a Abratipus variegatus e a Abratipus tridátilos. Quando você estiver em campo, ou quando você estiver em um ambiente natural, qual que é a melhor forma de você diferenciar uma da outra? Pela coloração dos pelos na garganta. A Abratipus variegatus vai apresentar esses pelos da região da garganta marrom, amarronzados. E a Abratipus tridátilos vai apresentar esses pelos da garganta mais dourados, mais puxados para o dourado. Então, a Abratipus variegatus, os pelos da região da garganta, são amarronzados. E da Abratipus tridátilos, eles vão apresentar, elas vão apresentar o pelo aqui da garganta mais ou menos puxado para o dourado, né? Amarelo ou ouro, vamos dizer assim, dourado. Tranquilo? Em relação aos hábitos dela, ela vai ser um bichinho tipicamente arborícola. Então, raramente você vai ver uma preguiça no chão, exceto, bem exceto, em raríssimas exceções ela desce ao chão, ela exerce o seu nicho ecológico, ela tem a vida dela toda na copa das árvores. Então, ela é um bicho tipicamente arborícola e um bicho que gosta de floresta. Então, ela é um bichinho tipicamente arborícola de florestas. Ela é um bichinho também de hábitos diurnos e noturnos e ela vai se alimentar basicamente de folhas. Além das folhas, ela também pode comer os brotos e os ramos de algumas plantas. Mas, basicamente, a alimentação dela é quase 100% de folhas de várias plantas, de várias árvores que ela encontra nas florestas. Uma coisa interessante de falar é que elas têm uma área de vida muito grande. Elas precisam de uma área grande para poder exercer o seu nicho ecológico. Então, a gente chama isso de área de vida. Pode ocorrer o que a gente chama de sobreposição de nichos ou sobreposição de áreas de vida. E aí, existem, pode acontecer em alguns casos o que a gente chama de encontros agonísticos entre dois machos. O que é isso? Um macho brigando com outro macho por aquele espaço ou brigando com outro macho por aquela fêmea para poder reproduzir com aquela fêmea. E aí, eu fico pensando. Imagina uma briga que eu nunca vi. Eu nunca vi. Dos tempos que eu trabalhei de consultoria, eu nunca vi. Mas, eu fico imaginando. Imagina duas preguiças brigando. Essa briga deve durar pelo menos uma semana. Por quê? Uma está brigando com a outra, uma vai dar o soco. Então, eu acredito que deve demorar a briga entre esses dois machos. Eles devem resolver na faixa de uns três meses. Três meses brigando. Na hora que um consegue acertar um socão no outro, sem querer, ele toma o soco, puf, cai. Aí sim, a outra preguiça ganha. Ou seja, o que eu quis dizer com isso? Preguiça é um bicho tipicamente lento. O metabolismo delas é muito lento. Então, não é à toa que ela é chamada de preguiça. É porque é um bichinho devagar. Um bichinho lento. Então, dois machos brigando deve ser um negócio muito engraçado. Deve demorar demais, não é mesmo? A reprodução delas vai ser uma reprodução sexuada com cópula. Então, vai haver a cópula nas preguiças. E aí, não tem como eu... Não tem como eu não imaginar as preguiças acasalando. Deve demorar pelo menos aí umas 48 horas. Mas aí eu estou brincando, tá gente? Não tem nada de dado científico nisso, não. Eu estou mais fazendo piadinha mesmo. Então, a reprodução é com cópula. A fêmea, quando ela está no período reprodutivo, ela vocaliza, ela emite umas vocalizações, uns sons diferentes para avisar os machos que ela está no período reprodutivo. Inclusive, tem registros na literatura de que as fêmeas vocalizam também durante o... Durante a cópula, ela também emite vocalizações. Imagina uma preguiça vocalizando durante o sexo. A gestação dura, em média, de 120 a 180 dias e nasce um filhote. Então, eu já falei isso aqui outras vezes, mas é sempre bom a gente reforçar. A maior, a matéria que mais cai no Enem é disparado ecologia. Então, se você é um vestibulante, se você está estudando para o Enem, é interessante você saber isso. A ecologia divide a estratégia de sobrevivência dos indivíduos em duas. Existem os R-estrategistas e os K-estrategistas. No caso, quando o indivíduo é um K-estrategista, a prole dele é uma prole numerosa e o ciclo de vida, o tempo de vida deles é curtinho. É o que acontece na maioria dos artrópitos, dos mosquitos, por exemplo. Por que é tão difícil você eliminar, por exemplo, um foco de dengue, você eliminar o Aedes aegypti como um todo? Porque ele reproduz muito. A cada prole nascem muitos indivíduos. Alguns morrem, mas sempre tem alguns que sobrevivem e levam aquela espécie para frente. Já os K-estrategistas são os indivíduos em que a prole nasce maior, ela nasce mais pronta para o ambiente e ela vive mais. É o que a gente chama de K-estrategistas. O número da prole é menor, só que essa prole já nasce uma prole mais preparada para sofrer as pressões do meio. E essa prole, vias normais, ela vai viver muito. Então a gente tem os R-estrategistas e os K-estrategistas. Fica ligado que isso é matéria de prova e isso cai no vestibular. Tranquilo? E aí esse filhotinho da preguiça que nasce, ele vai mamar até mais ou menos três meses. Depois que ele desmama, a mamãe abandona ele, procura um outro lugar, um outro local para exercer a sua área de vida, para exercer o seu nicho ecológico, justamente para que não haja sobreposição de nichos entre ela e a sua prole. Ou seja, para que não haja sobreposição, para que não haja competição por aquela área de vida entre ela e o seu próprio filho, entre ela e o seu filhote. Mamãe, é bonitinho. Primeiramente, a esquizofrenia, ela não se instala em um cérebro absolutamente normal. E aí eu só queria contar aqui uma experiência para vocês. Essa foto que eu vou colocar aí, esse cara que está aparecendo aí agora, sou eu. É, é, sou eu. Esse cara sou eu, Fernando Costa, do jeito que o povo gosta. Bom, sou eu mesmo. Nessa foto aí eu estou segurando um filhote de preguiça comum. Eu trabalhava como biólogo na época, eu ficava, eu trabalhava entre os estados do Maranhão e do Pará. Eu estava no Maranhão, nessa época, fazendo um trabalho com fauna, né? Eu estava próximo a uma cidade chamada de Alta Alegre do Pindaré. Se tem alguém de Alta Alegre do Pindaré aí me assistindo, se esse vídeo chegar até vocês, um abraço aí para a galera de Alta Alegre do Pindaré, um abraço para a galera do Maranhão. O que que acontece? A gente estava andando no mato e a gente viu um filhotinho de preguiça na beiradinha da ferrovia, né? Se ele continuasse ali, o trem ia passar, porque ele ia demorar umas 12 horas para atravessar o trilho do trem. Se a gente deixasse ele, ele ia morrer. A gente resgatou ele, levou lá para o nosso CT, para o local onde a gente dormia, e no outro dia a gente devolveu ele para o ambiente. Então esse bichinho aí que eu mostrei para vocês é um filhotinho de preguiça que a gente resgatou. Eu espero que ele esteja vivo até hoje. Uma outra coisa legal que eu queria comentar com vocês, eu postei essa foto no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, Instagram é ótimo, pelo amor de Deus. Se você não me segue no meu Instagram, está aqui o meu Instagram, Nando Biobrasa. Eu posto conteúdo, posto quadro, posto dicas de estudos, respondo os alunos. Então se você é um vestibulando e quer acompanhar, quer acompanhar de perto o meu conteúdo, o conteúdo que eu ofereço para vocês, me segue lá. Eu tenho um grupo no WhatsApp também, tem uns links lá. Nesse grupo eu mando lista de exercícios toda semana. Eu tiro dúvida dos alunos, então é bem bacana. Tenho os meus cursos também, os meus cursos online. Se você é de Belo Horizonte, a gente tem uma salinha também, só de Biologia, que é para você aprofundar na Biologia e mandar abraço. Então se você tem interesse, entra lá no meu Instagram. Quando eu postei essa foto com essa preguicinha no meu Instagram, eu fiz uma pergunta para a galera. Eu perguntei assim, se a preguiça é tão lenta, ela parece ser um bicho bobo, um bicho lesado, por que ela não foi extinta até hoje? E aí teve várias respostas, eu gostei bastante, muitas respostas que inclusive estavam certíssimas. O primeiro motivo que a ciência fala é porque é muito difícil de capturar uma preguiça. A preguiça é um bicho pesadinho, 4, 4,5 kg, 5 kg é um bicho pesado. Então tem que ter uma estrutura muscular muito grande para você conseguir matar e carregar uma preguiça. Segundo motivo que a ciência fala é porque ela raramente desce da copa das árvores. E aí não são todos os predadores, todos os indivíduos que dão conta de subir lá no último lugar da árvore para procurar a preguiça. Outro motivo é porque ela se adaptou de uma forma, a seleção natural atuou de uma forma de selecionar os indivíduos que só comem folha. Então ela não precisa de descer para nada, ela raramente desce ao chão. Como ela raramente desce ao chão, isso é mais um motivo que permitiu a ela se manter durante a evolução e estar aí até hoje. Tá bom? Então esses são os motivos, alguns deles, é claro que eu não falei todos, para que alguns dos motivos que permitiram a preguiça viver até hoje, estar entre nós até hoje. E por último, senhoras e senhores, e não menos importante, vamos falar sobre o status de conservação da preguiça. Para honra e glória do Senhor Jesus, oh, aleluia! Adeus, glória a Deus. Então, graças a Deus, ela é um bichinho tido, categorizado pela UCN, está aqui o site deles, como Lus Concern. Ou seja, pouco preocupante. A Bradipus variegatus, ela é um bicho preguiça que não está no status de ameaça, graças a Deus. Porém, a gente tem uma subespécie aqui no Brasil, que é a Bradipus variegatus brasiliensis. Bradipus variegatus brasiliensis. A Bradipus variegatus brasiliensis, que ocorre no leste do Brasil, ela está, sim, ameaçada de extinção. Então, é uma subespécie que surgiu aqui, que é endêmica nossa aqui do Brasil, Bradipus variegatus brasiliensis, e ela está, sim, ameaçada de extinção. Quais são os motivos pelos quais levou essa subespécie da Bradipus variegatus à extinção? Primeira coisa que eu sempre falo aqui é a fragmentação de aptate. Quando você tira a floresta, você tira o aptate do bicho, ele não consegue exercer o nicho ecológico dele, ele morre. O segundo motivo, para mim, é o pior de todos, é a maior crueldade de todas, que é a caça. Então, a pressão da caça é um dos motivos que levou a Bradipus variegatus brasiliensis à beira da extinção. Eu não vou nem comentar de novo esse negócio de caça, porque eu já falei disso aqui outras vezes, eu já me estressei, e eu não vou estressar hoje não, mas você que me assiste, você sabe a minha opinião sobre quem caça. Tranquilo, meus queridos? Muito obrigado você que me assistiu até o final, você que assistiu o vídeo inteiro, isso é muito importante para mim, isso é muito importante para quem produz conteúdo para o Instagram, para o YouTube, que motiva a gente. Então, mais uma vez, se você chegou até o final, se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal, eu posto vídeo, toda semana tem vídeo novo, toda semana tem vídeo novo, certo? Inscreva-se no meu canal, deixa o seu joinha se você gostou, se você não gostou, infelizmente, aí não tem jeito, deixa o seu joinha também, não tem problema, mande para os seus amigos e ativa o sininho para você receber as notificações. Toda sexta-feira, ao meio-dia, eu produzo vídeo novo, tá? Agradecimento especial às pessoas que trabalham junto comigo, Luciano Faria, o Nerd Flow, Mozão, Nath Camargos, muito obrigado pelo suporte, muito obrigado por me ajudarem sempre que eu preciso de informação, de algumas coisas aqui no canal, valeu demais, muito obrigado mais uma vez a você que me assiste. Tranquilo? Então foi um prazer inóspito, uma explosão de alegria, mandem brasa, beijo, tchau juízo, e até o próximo Nossa Fauna! Então olhe nos meus olhos e seja breve, pois eu não tenho tempo a perder